E... Fala galerinha que assiste o meu canal, quem não me conhece aqui, quem fala é gratidinho, trazendo mais um vídeo pra vocês do Warface. Rapaz, eu vou fazer a introdução agora, tá errando, disse que eu tava muito cheio das cocaínas do vídeo do War Thunder, tá ligado? Ele morreu. Trazendo vídeo com o menino Dova King, que eu disse que eu ia trazer, do co-op de... Caralho, eu não consigo jogar e falar ao mesmo tempo, eu sou retarda. Do co-op de Warface. Cadê você, Dova King? Cadê você, Dova King? Cadê você, Dova King? Ah, tá, tá, tá. Dova King, ah, hum, gostoso. Dova King é... Dova King é uma menina moça. Ó, Claymore aqui, ó. Sou traumatizado com Claymore. Quem assistiu o outro vídeo do Warface sabe porque eu sou traumatizado com Claymore. Ó, alguém morreu ali. O que morre não faço, cara? Nem eu, hein? Não falar capaz de eu morrer, hein? O cara, o John Travolta. Sai da frente, ó. Dova King! Caralho! Você, eu acho que é o cara mais indicado pra falar do Warface. O Warface é um jogo free to play, entre aspas, ou é um jogo... Quem paga mais... O Warface é um jogo free to win, infelizmente. Warface é um jogo free to win, tá bem naquela pegada lá de point blank e tal. É, tá bem nessa pegada aí. Principalmente agora que tá vindo muito, muito problema de netcode no jogo. Então... Opa, que delícia, hein? Então... Então, quer dizer, a galera reclama do BF, mas... Mas... Toda maioria dos jogos agora... Hoje em dia tá vindo com o netcode. Então... Netcode, todos eles tão vindo, né? Eles tão vindo com o problema do netcode, o viado. Não me entendeu. Aí eu sabia que ele era aí, mas você me entendeu, foda-se. Caralho! Três pontos cinquenta. Ih, tô sem munição, ó. Não vai me pedir munição, hein, cara. Tu é fuzileiro, por favor. Ai! Se eu quiser pedir munição a você. Porque eu não posso. Ai, 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 ai. Pode pedir, mano. Vou rodar. Viado! Nossa, pode pedir. Vai ser que eu vou dar porra nenhuma a você. Estamos jogando aqui. Caralho! Que drop frame foda agora. É, não sobe na escada. Eu tentando subir igual um retardo ali. Pera aí, velho. Onde é que eu tô? Na porta, cara. Caralho! Eu me perdi foda agora, viu? Olha, de outra volta matou o cara na faca. Limito. É, você é o bichão mesmo, hein. Ah, caralho. Não tô conseguindo matar ninguém essa porra aqui. Passa o helicóptero para a extração. Me obrigue. Me obrigue. Aí, por helicóptero para a extração. Tomar do seu copa. Aí, a gente não passa, cara. Não importa. Ah, multiplicador x5 conseguido. Será que eu consigo puxar o helicópterinho? Do ladenja negro agora? Helicóptero! Ah, posso te dar uma ideia, Graciano? Oi. Clica C. C. Sim. Olha só, rapaziada. Mira... Holográfica. Onda, Joaquim. Baixa aí, vai. Baixa aí, baixa. Baixa aí, baixa. Baixa aí, baixa. Ah, tô tranquilo. Bosta aí. Duas mortes por Claymore. Não tenho que... Para de bater a faca em mim, oh, viado. Vem. Então vem. Então vem. Cadê, cadê? Cadê os candangos? Cadê os candangos? Ó, ó o outro meter da faca no meu rabo. Opa! Calma que não tem. É o Mac agora. É o que? Mac. Opa! Agora vamos matar um computador da Apple. É, por aí. Ha! O inimigo tem um Mac de combate avançado. Você é um Mac. O que tem? O que é pra... Caralho! Eu não tô consegui subir na porra do carro. O que era pra ser um Meca, né? Não é um Mec. Caralho! Mataram essa porra já. Não, ó a vida dele cheia aí. Cacete de agulha! Olha aí, gira essa porra ali. Olha aí, gira essa porra ali. Ah, de outra volta. Caralho, John. O Mec está sofrendo dano. O Mec está sofrendo dano. Mini no núcleo de energia. Ah! Roubou! É, quando mire no núcleo de energia aí eu pego e começo a atirar. No núcleo. Que com certeza a bala 556 ia conseguir furar um... Um Meca. É um Meca! Foda-se! Não vem com um Mac. Mac pra mim é computador da Apple. Olha só, rapaz. Quanto é uma granada de fumaça azul dessa, Dovaquim? Azul? Sim. Nada. E uma vermelha? Vermelha deve ser uns sete, oitocentos, sete dias. Sete, oitocentos você quer dizer? Sete mil e oitocentos de cash. É de cash. E em reais isso aí é quanto mais ou menos? Sete e noventa. Por uma bosta de uma granada de fumaça vermelha. Sete reais. É oito reais e uma granadinha que tu pra comprar na loja. Ah, vai tomar no cu. Vou ganhar de graça azul. Acabou? Agora tem a outra fácil. Opa, não é essa que eu queria. Que outra fácil? É normal agora. Mas a missão acabou? Agora a gente vai pra outra missão? Pra outra missão. É rapidinho, cara. Galera, a gente já te voltando na próxima missão. Beleza? Porque é tipo... Acabou como tipo... Acabou. Né? Então... Fica aí. Ou não. Não sei. E aí? Vamos continuar gravando? Vamos gravar? Que que você acha? Vai demorar um pouco. Vai demorar? Vai demorar um pouco pra eu voltar. Pô. Minha gata participando da gravação mais uma vez. Então... Então não vamos voltar não, né? Então a gente vai ficando por aqui. Galera, quem gostou do vídeo, dá like. Eu sei que o vídeo ficou uma merda. Não tem nada a ver com o Dovaquinha, porque o vídeo realmente ficou uma merda. Se gostou do vídeo, dá um like. Vai passar um carro de som aqui. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Então aquele beijo, aquele abraço do Dovaquinha. Manda o seu beijo. Beijo. Dovaquinha é viado. Falou! Não.